É preciso recordar ainda também que Portugal não é um país de conquistadores. Recordar também que nós não somos um país de heróis. Um sonho de poetas e de até ao fim cantar novas vitórias e enguer orgulhosas bandeiras, viver aventuras guerreiras. Foram mil hipopéias, vidas tão cheias, foram oceanos de amor. Já fui ao Brasil, praia e visão, Angola, do Sandim, Goa e Bacau, arco e até Timor, já fui o conquistador. Era todo o povo guiado pelos céus, espalhou-se pelo mundo seguindo o seu tirói. E levaram a luz da cultura, semearam laços de ternura. Foram mil hipopéias, vidas tão cheias, foram oceanos de amor. Já fui ao Brasil, praia e visão, Angola, do Sandim, Goa e Bacau, arco e até Timor, já fui o conquistador. Já fui ao Brasil, praia e visão, Angola, do Sandim, Goa e Bacau, arco e até Timor, já fui o conquistador. Foram dias e dias e meses e anos no mar, correndo uma estrada de estrelas a conquistar. Já fui ao Brasil, praia e visão, Angola, do Sandim, Goa e Bacau, arco e até Timor, já fui o conquistador. Já fui ao Brasil, praia e visão, Angola, do Sandim, Goa e Bacau, arco e até Timor, já fui o conquistador. Fui conquistador, fui conquistador, fui conquistador.